Tentou levar e vencer a marcação, Martinho marca a falta. Infração da defesa do Vasco, já batido a Fábio Santos, leva na esquerda e tentou na boca do gol. Rasga Renato, põe a bola pra fora, Belo. O Corinthians cobrou a falta rapidamente, surpreendendo o Vasco na gama, escanteio Alex cobra. Pressão corintiana, Alex para bater o escanteio, não quer os pênaltis do Corinthians. Alex levantou na boca do gol, põe no bairro, bate o palma e cria a cabeça. Colasso, colasso, Timão! Paulinho, Paulinho, Paulinho é do Corinthians! Paulinho na laça! É do Timão, Paulinho de cabeça, cabeça 8, subiu inteirinho, põe em cima, mandou no canto e leva a loucura. A ação, Alvinegra! Tem corintiano chorando de emoção no Pacaembu. Paulinho, Corinthians 1x0, Corinthians 1x0, gol 2! Carimba, Éder Luz, carimba que o gol foi legal! Paulinho número 8, passo decisivo!